Não, não tô fazendo drama não Tudo que eu sofro é de verdade Aqui dentro mora o coração Nunca foi pecado, pessoal Foi mal a isso, eu não sei te chamar de ex É que a filha travou na sua vez Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas se quiser vir Tem muita coisa sua nesse quadro a roupa Não quero jogar fora e começar do zero Não tenho uma, ainda te amo Não tenho uma, ainda te quero Tem muita coisa sua nesse quadro a roupa Não quero jogar fora e começar do zero Não tenho uma, ainda te amo Não tenho uma, ainda te quero Foi mal a isso, eu não sei te chamar de ex É que a filha travou na sua vez Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas se quiser vir Tem muita coisa sua nesse quadro a roupa Não quero jogar fora e começar do zero Tem muita coisa sua nesse quadro a roupa Não quero jogar fora e começar do zero Não tenho uma, ainda te amo Eu ainda te amo Ainda te amo Aô, Bodega Dudan Atira, coração Isso é a bodega do Dan Pra tomar cachaça Se eu não vou dar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho na solidão A besteira que eu fiz foi deixar você E hoje só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu Divaná, Matildaná, Adameló Errar é humano, fui eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho a certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portal sei que vou chorar Divaná, Matildaná, Adameló Namor, que bom rever você, meu amor Namor, que bom sentir você perto de mim Namor, que bom rever você, meu amor Namor, que bom sentir você Divaná, Matildaná, Adameló Divaná, Matildaná, Adameló Atira coração Atira coração Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir agora Não adiantou Não adiantou Não adiantou Tancar a minha porta em problema jamais E me fez prisioneiro das vontades dela Fiquei de mãos atadas, não pude pedir Depois saiu levando o que tinha mais valor E nessa correria esqueceu do amor Da saudade E me pegou Me pegou desprevenido Eu nunca suspeitaria E meu mundo desabando inteiro E menos de um dia Teu cheiro pelo ar Seus braços pelo chão Eu fui a vítima dessa sua traição Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir E agora Eu vou reconstruir tudo feito um bom Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim Eu te vejo outra vez Meu parceiro botão caldeirado Meu parceiro temente volta em mim E me pegou desprevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro E menos de um dia Teu cheiro pelo ar Seus braços pelo chão Eu fui mais uma vítima da sua ingratidão Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir Agora Eu vou reconstruir tudo feito um bom Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim Eu te vejo outra vez Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir Agora Agora Eu vou reconstruir tudo feito um bom Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim Eu te vejo outra vez Eu te vejo uma vez Aparece uma raiva Isso é a bodega do dano Atire coração Bora ver o coração que eu Sou o que sou, por esse amor, por te querer te amar Sou vazio sem você, não vou deixar de te amar Volta e traz meus sonhos, volta e me faz viver Se lembre o quanto amei você Traz sentimentos aqui, você vai! Vou confessar por esse amor, por te querer te amar Sou vazio sem você, não vou deixar de te amar Volta se ainda me ama Volta pro coração Que bate no frio da solidão Volta e traz meus sonhos, volta e me faz viver Se lembre o quanto amei você Uh, 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 uh Isso é a bodega do Dan! Traz mais uma chiclinha Atira coração Pra tomar cachaça, vai Fecha os olhos Fecha os olhos Tiro a boca Sorto a boca Tem o mel Que acaba Meu desejo Que me leva Até o céu Surreal 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 E monte mais Pena que toda vez A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal A gente faz amor A gente faz amor Mas eu quero de novo Meu desejo imortal Fecha os olhos Fecha os olhos Tiro a boca Só tua boca Só tua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo, meu desejo é imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, de novo, de novo Fecho os olhos Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, só não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Não te trocaria Por nada nessa vida Não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, só não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Não te trocaria Nada nessa vida Não te trocaria Nunca Alô, meu parceiro Elvis Alô, Vinícius Galera do sítio do Tinha do Tiqui Prepara o coração Ativa o coração Todo amor parece no começo uma de rosas Mas é triste uma lágrima que cai É uma chama que se espalha Feito fogo sobre a palha E destrói tudo depressa até demais Amar é como ter um sonho E desperta com medo de chorar Quando o grande amor se faz De tudo a gente pensa em ser capaz É uma ilusão É uma ilusão Querer Que a vida Seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos dos caminhos do amor Maravilhosa confusão Maravilhosa confusão Enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando o grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Porque a saudade tem mil amores Quando a dor se esconde no olhar que está distante A lembrança deixa o coração fugir A procurar penacidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é como uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando o grande amor se faz De tudo a gente pensa em ser capaz Que ninguém no mundo vai ter tanto tempo Pra viver em paz Quando o amor chegar Que vencerá E quando o medo se espera O amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Quando o interno paraíso E no sorriso Uma somilhão Quando o grande amor se faz Quando o grande amor se faz De tudo a gente pensa em ser capaz É uma ilusão querer Que a vida Seja sempre linda Com estrelas colorida Cheia espinhos dos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica Alguém fica apaixonado Sempre Quando o grande amor se faz De tudo a gente pensa em ser capaz Quando o grande amor se faz O coração e o corpo O coração e o corpo são iguais Porque a saudade tem mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Você me disse que não dava Mas que só queria comigo apenas uma aventura Nada mais passa tempo E eu de bobo me envolvi em seus encantos E sem perceber fui me apaixonando aos poucos Me entregando O tempo passa e a saudade só aumenta Longe de você eu não sou ninguém Queria que você estivesse aqui comigo Sem você sei que vou sofrer Sem você não dá mais pra viver O que vou fazer se eu não tenho você ao meu lado? Sem você eu me sinto ninguém Vou sair sem ter você Mesmo assim eu te amo O tempo passa e a saudade só aumenta Longe de você eu não sou ninguém Queria que você estivesse aqui comigo Sem você sei que vou sofrer Sem você não dá mais pra viver O que vou fazer se eu não tenho você ao meu lado? Sem você não dá mais pra viver Sem você não dá mais pra viver Sem você eu me sinto ninguém Alô meu parceiro Johnny Morto, crede Alô Carlos, crede Aquele abraço galera do lagarto Silva, crede Hoje eu queria ser seu espelho Pra quebrar a sua frente na primeira Passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra casela do acolhido E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida Tras amiga e a moça E me ligar falando Me busca Te amo Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida Tras amiga e a moça E me ligar falando Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida Tras amiga e a moça E me ligar falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida Tras amiga e a moça E me ligar falando Me busca Te amo Me perdoa Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Bora Robson, bora Guinaldo Isso é pra tomar todas Atire, coração Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis Quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando amor Achando o que já passou Remédio pra desprezo É cama Ter os corações Divididos Pra todo casal Que se ama Amores mal resolvidos A cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Aô, boteca do canto Aô, boteca do canto Bora, bensola, meu parceiro Joga pra cima, vai Olha nós aí Corações magoados Corações magoados Sofrendo outra vez Você também está Cada um pro seu lado Agora somos seis Quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando amor Achando o que já passou Remédio pra desprezo É cama Ter os corações Dividido Pra todo casal Que se ama Amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo É cama Para os corações Dividido Pra todo casal E aí vai Amores mal resolvidos Amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos Sofrendo com o tempo perdido Ainda estou escutando o barulho Mistura de esperança e ver Será que o nosso amor tem futuro Tá respirando por aparelho O coração não quer te ver com o outro E eu não me contento com tão pouco Ainda louco Eu já fiz boca a boca Já cheguei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Eu já fiz boca a boca Já cheguei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Se o nosso amor ainda dá sinal vital Ainda está escutando o barulho Mistura de esperança e ver Será que o nosso amor tem futuro Tá respirando por aparelho O coração não quer te ver com o outro E eu não me contento com tão pouco Ainda amo tu Eu já fiz boca a boca Já cheguei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Eu já fiz boca a boca Já cheguei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Eu já fiz boca a boca Já cheguei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Sinal vital Aô, boteco menino Prepara essa cachaça pra gente beber Sinal vital Sabe quando a gente terminar o relacionamento Me senti um alívio Já passei por isso Você sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso Ainda estou fazendo Eu já correi batons pela cidade Mas nada paga essa saudade Eu tento, mas não acho alguém Dormível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar e ainda não é tarde Oi, balde Eu já correi batons pela cidade Mas nada paga essa saudade Eu tento, mas não acho alguém Dormível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar ainda, não é tarde Foi malde Fala que é pra te buscar ainda, não é tarde Fala que é pra te buscar ainda, não é tarde Fala que é pra te buscar ainda, não é tarde Fala que é pra te buscar ainda, não é tarde Fala que é pra te buscar ainda, não é tarde